e que mole que eu dei hein mas pelo menos uma coisa interessante ficou a gente está juntando aqui eu acho que a gente já tem dessas nossas incursões aqui e esse daqui eu não tinha não né né na reine e step acho que esse daqui eu não tinha tá eu vou colocar aqui os itens que a gente não vai precisar que só ficar juntando mais bagunça não dá né é um machado é aqui é depois eu tenho que as poções vão ficar ali no negócio de posição eu dei mole deixei o cara me empurrar na lava aliás eu deixei o cara me para não foi eu que me joguei na lava né e falar a verdade a existência fogo nossa que é de cura e aqui resistência a fogo e já tinha algumas nem precisava ter pego de lá e eu quero tocar esse disco aqui é novo eu não tô sabendo bom é um dos que eu não tenho então quero tocar e pois é os discos não estão mais caindo com os mobs na mão o trap estranho é verdade eu não atualizei esse aqui é muito bem dito é rápido a gente eu vou num pé e volto no outro é a igreja né que a gente fez é uma parte nova e aí a parte nova não foi atualizado e aí tá atualizando lá que beleza o mapinha totalmente atualizado esse daqui é o nosso mapa mundo ele precisa atualizado também mas nem tanto quanto os mapas locais é nos outros vídeos eu já mostrei para vocês como é que tá igreja estamos fazendo uma obra muito grande e vai ficar da hora quando tiver pronta sei lá acho que alguns meses mas se eu tiver ajuda dos membros do canal aí é mais rápido né se quiser se tornar membro e ajudar a gente terminar essas construções gigantes o mais rápido possível precisa e criança e pegar no botão seja membro com 3 meses de membros ativos você pode jogar com a gente e aí atualizado e aí cadê o adio que box aqui o título de a gente vão dar uma vida aqui né na rainha eu não posso eu até que posso deixar não sei se vai rolar é flag né Ele fica repetindo a mesma coisa, não vou deixar tocando direto não, porque aí já sabe, pois é, não tem um baú específico só para os discos, é o que é que já tá lotado, deixa eu pegar essas poções aqui, que elas não são daqui, garrafa de vidro também vai para lá, isso aqui também, aí eu posso deixar o disco e essas pedrinhas aqui, maçã dourada, vou deixar ali também, já fiz muitas, volta você para cá, aliás, é, não é o suficiente, eu não preciso de tantas assim também não, vamos lá, aguardar, arrumar a bagunça, né galera. Jonathan, algo que é salve, tá na busca dos novos itens para as armaduras, já consegui um monte, deixa eu mostrar aqui para você, já consegui duas da pirâmide do deserto e do templo do fim, um dos mais difíceis de você conseguir é do templo do oceano, e nas torres pilas já você consegue um monte deles, eu ainda não vi quantos são não, mas eu acho que faltam uns dois ou três só, já tem bastante, ó, deixa eu ver, acabamento de armadura do anfitrião, acabamento de armadura do elevado, modelo de ferraria, atualização da derita, modelo de ferraria, acabamento de armadura sentinela, eu quero esses acabamentos de armadura toda, porque eu quero fazer todas as armaduras, armadura do focinho, armadura da costela, acabamento de armadura, modelador, acabamento de armadura vex, até onde eu sei faltam os três, sei lá, Laura, chegue mais tarde, seja bem-vindo, Aline Melo, oi, seja muito bem-vinda também, vou ter que sair, mas tento voltar mais tarde, tudo bem, Laura, sem problemas, eu estou tentando ler o que vocês estão colocando, se inscreve e deixa o like, é isso aí, Sandra da Silva, falta mais do que você falou, então são o que? São 16, não são? Eu acho que são 16, tipo as cores, né? Não sei, não tenho certeza não, existência fogo, deixa eu ver onde é que tá, tá aqui, é, eu vou tentar conseguir todos, né? Poção de cura, aqui embaixo, garrafa vazia, e o frasco de encantamentos, é lá na Moby Trap. É, então são 16. É porque demora muito pra você encontrar, né, o templo da floresta, essas paradas, tudo, ah, por falar nisso, a gente tem o templo da floresta, a gente tem uma floresta, aliás, perto do do estádio de futebol, eu vou dar um pulinho lá. Quem sabe, né? Só que eu tenho que pegar Andaime. Ah, qual é? Eu vim voando. Brincou comigo, hein? Caiu justamente aqui. Será, velho, que bugou essa diferença aqui entre o tapete e o negócio? Não, não é possível que ele bateu ali e morreu. E olha que eu vim voando, por falar nisso? Não, ele ainda tá de boa. Eu preciso de Andaime. Ah, não sei quantos que eu vou usar. Até achar o templo que eu quero, né? Templo da floresta, eu já achei uns quatro. É porque eu não tenho procurado muito. Sandra, seu mapa é bem legal e bonito. Muito obrigado. Tô me esforçando pra fazer coisas legais. Isso aqui vai ser a nossa torre de encantamentos. Aí tudo que tá ali naquela casinha de encantamentos vai vir pra torre. Eu quero fazer aquela torre do Senhor dos Anéis. É, aquela torre com o olho em cima e tal. Exatamente. Essa aqui é a nossa famosa farm de ouro. Uma das mais eficientes que a gente tem. Eu quero deixá-la automática depois. E ali o nosso estádio gigante. Maraca Craft. Maraca Craft. Maraca Craft. Maraca Craft. Maraca Craft. E aí